Vamos aqui as nossas vagas, oportunidades de concurso para o Piauí, Prefeitura de Cajueiro da Praia. Que tal, hein? Trabalhar no litoral. 89 vagas, salários que variam aí do mínimo de R$ 998 até R$ 7.300. As inscrições seguem até o dia 29 deste mês. O site é o crescerconcursos.com.br. Tem também outra Prefeitura de Tainópolis, aqui no Piauí, 96 vagas para todos os níveis de escolaridade, salários que chegam a R$ 3.500. As inscrições até o dia 25 deste mês. E o site para você ter mais informações e também fazer a sua inscrição é o funvap.com.br. Caixa Econômica Federal, oportunidade de estágio para estudantes que cursam entre o quinto e o sétimo período de direito. A bolsa é de R$ 1.000,00 mais auxílio-transporte de R$ 130,00. A pré-inscrição segue até o dia 5 de dezembro. Mais informações no portal.ciee.org.br. Tem também para o Instituto Federal do Piauí, o IFP, seletivo com 12 vagas para profissionais de libras e salários que chegam a R$ 4.180,00 mais benefícios. As inscrições até o dia 22 deste mês. E é o csep.ifp.edu.br. A nossa última dica é o Tribunal de Justiça do Maranhão. São 63 vagas para os níveis médio, médio técnico e superior. Salários entre R$ 3.900,00 e R$ 8.200,00. As inscrições até o dia 28 deste mês. É a Fundação Carlos Chagas. Concursos FCC.com.br. Essas são as nossas dicas que você também pode rever depois lá no CV Play.